Roubaram minha bicicleta Não vou vê-la nunca mais Roubaram minha bicicleta Não vou vê-la nunca mais Foi alguém que me deixou me soltar Foi alguém que me deixou me soltar Não vou vê-la nunca mais Roubaram, roubaram, roubaram minha bicicleta Não vou vê-la nunca mais Não vou vê-la nunca mais Roubaram minha bicicleta Não vou vê-la nunca mais 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 Roubaram, roubaram, roubaram minha bicicleta Não vou vê-la nunca mais Não vou vê-la nunca mais Não vou vê-la nunca mais Roubaram minha bicicleta Roubaram minha bicicleta Não vou vê-la nunca mais Não vou vê-la nunca mais Roubaram minha bicicleta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.